Onde foi assinado o Tratado de Tordesilha? No final da folha. Em qual estado corre o Rio de São Francisco? Líquido. Vai ter o mesmo isso, meu filho? Vai. Ih, vai tirar 10. Qual a principal razão do divórcio? O casamento. Sem casamento não tem divórcio. Qual o principal motivo dos erros? As provas. As provas onde você erra, entendeu? O que nunca se come no café da manhã? Almoço e janta. Café da manhã é café da manhã. Almoço e janta.